E aí galera do Youtube, aqui é o Axie Brothers na área e eu sou o Maicon. Bom galera, muitos tem me perguntado ali nos comentários sobre, poxa, tá muito lag, quando é que nós vamos poder jogar, tá dando kick toda hora, tá dando não sei o que, pois é galera, hoje vamos fazer um vídeo diferente, até porque eu quero pegar e mostrar pra vocês um pouco do que eu andei pesquisando, até porque eu sou uma daquelas pessoas que nem logar conseguem, ou seja, vamos tentar entender um pouco por cada coisa ali, ó, eu peguei várias coisas aqui, ó, você pode ver que eu já tô mostrando na internet e vamos tentar falar, primeiramente quero agradecer ao nosso parceiro Portal Tibia, ele tem feito várias coisas ali, em assim, claro, em parcerias com o Tibia BR, com parcerias com o próprio tibia.com e tá tentando explicar como tá funcionando tudo isso daí, enfim, parece que a, o Tibia, a Cipsoft, tá sofrendo de ataque DDOS, bom, então o que que é isso? Ataque DDOS, invasão, blá, 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 basicamente eu não saberia explicar de uma forma correta, porém, como funciona isso daqui, ó, deixa eu te mostrar aqui, ó, tem esse post muito bacana aqui, ó, que fala sobre ataques DDOS e mitigação, entenda antes de culpar, é um post brasileiro que o GM Taverna, ele fez na parte de suporte e o cara recopiou o texto, fez umas edições e mostrou aqui bem certinho, então ele fala vários tipos de ataque DDOS e como muitas vezes é difícil, muito difícil você controlar isso, mesmo pra uma empresa que nem a Cipsoft, então assim, ó, eu vou deixar todos os links na descrição do vídeo, você pode acompanhar, mas então ele fala sobre os tipos que tem, sobre os ataques DDOS que tem e como poderia se prevenir ou como isso atinge ou coisa, é claro que pra quem não entenda do assunto, que nem eu, você, ah, o Tibia tá com lag, tá só caindo, tá dando umas kick, eu não consigo logar, é só isso que a gente entende, então pra quem já é mais entendido nessa parte de coisas da internet, de ataques e defesas e tal, trabalha com programação, vai entender melhor, então, eu vou deixar esse post aqui na descrição que é muito bacana, eu não vou nem tentar explicar que eu entendi, eu li, eu pouco entendo isso daí, bem na verdade, mas enfim galera, aqui ó, também aqui tem uma parte do fórum do Tiver BR, depois eu vou deixar aqui no link também, que fala sobre várias coisas, eu achei interessante isso daqui galera, ó, Tibia Error 10060 Solved de Lost Resolvido, o que que é isso daqui ó, isso daqui é um vídeo de um brother que fez, que tem mais ou menos 1 minuto e 51, ele conseguiu resolver, basicamente, ele conseguiu resolver o problema de falta de login, o que eu tô tendo também, porém é o seguinte galera, aqui ele ensina a baixar um programa, ele vai falar bem certinho o nome do programa aqui ó, enquanto roda o vídeo, e eu vou ter que dizer o seguinte, olha, se você tá com o pé atrás, se você é uma pessoa que, que nem eu, não entende muito dessa coisa, eu te aconselho a dar uma pesquisada antes, ou então esperar um pouco, mais vale a pena você pegar, perder uns dias de prêmio, do que você querer ficar, ahm, logando, baixando qualquer programa que tu não entende, mas enfim, aqui é bem certinho, nesse vídeo, também vou deixar o link na descrição, caso você queira, por tua conta em risco, eu já vou falando, eu não testei, e eu tô com o pé atrás de testar, eu prefiro ficar jogando meu Age of Mythology, ou qualquer coisa do gênero, até que volte isso daí, eu prefiro perder meus dias de prêmio, do que correr o risco de ser hackeado, enfim, outra coisa bacana também, eles tão falando sobre, vão resolver, entre aspas, esse problema, dizendo que muitas vezes os proxys, os proxys eles ajudam, os túneis, o programa de túnel de proxys, ajuda, tem alguns programas que tem, por exemplo, 3 dias de teste, que você pode jogar, ahm, ahm, pra fazer um teste, diz que isso tá arrumando, entre aspas, esse problema de login, ah, detalhe, aqui também ele fala sobre a parte, o problema de login em mundos americanos, é só os mundos americanos até então, o lag é pra todos, mas é, nesse lista de número de mundos aqui, ó, basicamente não está, muitos tão tendo problema, é o caso de Aurera, que é o que a gente joga, ou o caso de Neptera, que eu jogo também, e deixa eu ver se tem Helera, Helera que o meu colega joga também, então todos os chars que eu tenho, é um desses 3 mundos, então não tá dando pra logar também, é o meu problema aqui, ó, depois eu vou entrar bem certinho na parte, e eu vou mostrar pra vocês, basicamente esse erro aqui, ó, 10.060, então tem esse vídeo, como eu tinha dito, pra resolver, mas claro, galera, eu vou falar bem certinho, vamos com calma, ó, o mesmo cara que postou isso daqui, deixa eu ver se tem algum outro vídeo, ele tem 3 vídeos, vou até dar uma olhada aqui, ó, pra ver o que ele posta mais ou menos, é claro que pode ser que o cara esteja querendo ajudar e tal, ele postou lá no fórum do TV e ninguém falou nada, o pessoal só tem agradecendo, é, não, não tem nada demais aqui, então assim, ó, basicamente, ele postou no fórum do TV e normal e ninguém pegou e detonou com ele aqui, ó, se eu não me engano é esse Mickey Mau aqui, não, tem um que tem duas, deixa eu ver, tem duas respostas, aqui, ó, esse aqui, ó, Mickey Mau, então atenção, atenção brasileiros, o erro é 10.060, mas é claro que, vamos com calma, caso você queira testar por sua conta em risco, pode ser uma boa oportunidade de resolver esse problema de Kicks, ele mesmo diz aqui, ó, que ele resolveu o problema de Kicks, porém, tem um seguido detalhe, ó, a dificuldade de fazer o login do jogo, legs e Kicks vão continuar, então, você vai conseguir fazer o login normalmente, entre aspas, mas é claro, cuidado, cuidado, mas enfim, galera, é mais ou menos isso que eu tinha pra falar, outra coisa também, basicamente, eles tinham deletado a guild, como é que é o nome da guild agora? ModSafe, de Pitera, que tecnicamente estava tentando derrubar pra ganhar o ar, e depois aqui, ó, Subsoft, deixa eu ver aqui, ó, depois teve outra coisa ali, ó, que fala numa outra que parece que ela provou a inocência, e aí tem várias coisas dizendo aqui, ó, que são outras guilds que estão perdendo pra elas e estão pegando e quicando e também jogando, jogando a culpa nessa modSafe, basicamente parece que ela pegou e ela conseguiu provar a inocência. Bom, galera, mas eu acho que é isso, eu também queria falar sobre updates, essas coisas, eu acho que eu vou deixar pra outro news, quem sabe se vocês quiserem a gente pode trazer mais news assim, explicando sobre as novidades e tal, até é legal, então hoje, basicamente, como até eu não conseguia logar pra criar nenhum tipo de conteúdo pra vocês, eu trouxe esse news ali, parece ser bacana, espero que fique bem claro a parte de o que está acontecendo, quando vai melhorar e tal, não tem previsão, mas é claro que de alguma forma eles vão compensar, eles não falaram se vão dar voucher, se vão restaurar dias de prêmio, se vão dar prêmio, não, eles falaram que vão compensar de alguma forma, mas é claro que é muito cedo ainda pra falar em compensação, eles querem arrumar primeiro, eu tô naquele problema de todo o que o pessoal tá dizendo, que é, por exemplo, deixa eu logar no time aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês, eu tô naquele ainda no problema de, que eu não consigo nem logar na conta, eu pago pra entrar assim, ó, e quando eu vou entrar na conta, ele demora bastante tempo e não entra, até nem tentei entrar hoje ainda, eu vim aqui com o propósito de fazer o vídeo, mas provavelmente não vai entrar, ó, já tá demorando ali, então para o pessoal que tá jogando em mundo americano, segue a lista aqui, eu vou deixar lá embaixo também uma lista dos mundos americanos e tal, naquele fórum que tem no portal time, nosso parceiro, eu vou deixar o link na descrição também pra você ver, nesses mundos, basicamente, você não vai conseguir entrar, alguns vão entrar, vão ser toda hora quicado, ou vai rodar liso como se nada tivesse acontecido e do nada vai cair, então eu aconselho a vocês, não caçem bichos difíceis, que nem eu no dia que tava dando lag, depois caiu, não volto mais, eu tava caçando em tortoise, tava fazendo uma graninha lá com meu ki na level 88, então caso você quiser caçar, você pode com sorte fazer runas e tal, e para ki night level alto, fazer uma grana, que nem tu é no level 50, 60, 80, vai caçar umas tortoise, e quando tu vê que travou, joga o stealth ring, faça alguma coisa de gênero, ou não caça galera, então é isso que eu tenho pra dizer pra vocês hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo ali ó, se você tem alguém que esteja com dúvida sobre esse problema de tá caindo e tal, talvez esse vídeo, não basicamente esse vídeo, mas esses links que eu vou deixar na descrição do vídeo, vai ajudar muito a você entender o que que tá acontecendo, então, por hoje eu acho que é só, se você quiser favoritar, compartilhar, clicar em gostei, talvez ajudem as pessoas que tão com essa mesma dificuldade, e fica as dicas ali embaixo, porém eu já digo de antemão, cuidado, tudo que tão prometendo nesses fóruns ali do Tibia, é milagrosamente, é programas, é prox, é isso, pode ser só propaganda, porque muitos que tem prox também parece que não tão conseguindo logar, não é todos, então pode ser que não resolva, tem os prox que parece que tem um tempo de dia free e tal, e não pode ser que resolva, pode ser que não resolva, porém fica as dicas ali ó, paciência e cautela, antes de seguir tudo que eu tô dizendo no vídeo, então por hoje é só mesmo galera, que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo Tchau